Música Música Eu sempre vou querer me foder Vou dar porrada em todas essas caulas Ai caralho Os filhos da puta tem maior resistência Sai dai seu trouxa Nenhuma porta nesse jogo abre Essa desgraça Onde vocês estão? Oh caralho Não tinha nada aqui pelo menos na metade só tinha esses corpos aqui Eu sou guiado pela luz, eu sou igual um mosquito Guerreiro da luz do sol Não tem nada para se fazer aqui Eu peguei alguma coisa que eu nem vi que era Opa Ah ta aqui a gente voltou Não tem nada Ah sim Porra pra que que eu vou passar aqui por trás? Porra pra que que eu vou passar aqui por trás? Vai acabar aqui Vai acabar aqui ó Já to com metade do meu corpo enfiado na pedra Não da para sair daqui não Daqui a pouco eu travo no geodata aqui e fudeu Tem que nem iniciar o jogo Ah deixa eu sair na frente Deixa eu sair na frente Porque eu explico Ah 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 Pô, esse jogo tem pouco item nos barrins, cara Pô, caralho! Veio uma magia do inferno Caralho, eu quero mirar no filho da puta que tá lá em cima Vai! Pô, mas que lixo! Agora esse negócio é meio... O caralho! Esse negócio é meio que... Esse negócio é tipo um... Esse negócio é tipo aquele Pursuers, ele vai longe pra cacete Vem! Vem aqui, ó! Essa descida com certeza tem alguma coisa Nossa, que imagem medíocre! É? Não é pior que medíocre, cara! Não cura nada! Você já veio aqui? Eu nem sei onde você tá Com certeza tem alguma coisa nesse barranco aqui É, acho que daqui foi de onde eu vi, né? Ah, não! Tem... Fragmento de titanita! Fragmento de titanita! Nossa! Um... Um... Fragmento de titanita! Ah, não! Nada de ult Olha um cristalzinho Vem pra cá primeiro, vamos pegar ele depois Ah eu vou perder ele com certeza Opa, eu to pegando bastante fragmentos de titanita aqui Vai dar pra fazer essa faca lixo, ficar menos lixo Olha! Joia afiada Eu tava olhando essa joia afiada aqui Aquele cristal lizard tá vivo? Tá bom Ó, tem um esquema aqui, se eu lembro Nesse telhado aqui Ué, o esquema é você não quebrar o joelho, né Não, ele ia ter que pular aqui, ó A porra Ué, esse cristal aqui tá morto já Esse cristal lizard Foi que matei, pô Foi que matei Ih, que lezão Olha o cara lá, olha o cara lá, tô vendo ele daqui Esse rosto ali que tá vindo? É, em certeza Acende o bonfire ali atrás Nossa, ia ser muito lindo se pegasse Nossa, ia ser muito lindo se pegasse O cara explodiu Outro? Mas esse louco Rodrigo invadiu aqui antes Outro invasor, hein Vê se abre aquilo ali Vê se abre aquilo ali, com certeza não vai abrir Mas vê se abre aquela bosta ali Não, a mim não abre É, tem que dar uma bosta Meu Deus, cara Tu vai tentar pegar esse item aqui Sim, mano, se prosseguir Tô telhado aqui Tem que dar uma volta e pular ali de novo Ai, caralho, que que é isso? O cara caiu aqui na minha cabeça, mano Ele veio maior susto Tomou um plong attack? É, tomei, tomei, cara Ah, pô, eu ia dar um pari no cara se ia sacanear Ah, pô, essa flechada especial Ela é tosca Vem cá, garoto Você tá achando que vai me fazer sangrar, seu cruxa? A minha também me faz sangrar, é demais É, vamos tentar pegar aquele item ali então que você deixou O Zesso nesse jogo Os Zesso nesse jogo tão meio infinito, né cara Você, eu já usei Eu já usei, mas eles continuam aparecendo É porque você matou um vazou É porque você matou um vazou, pô Quando mata um vazou, você ganha Usa esses então, que você não sei se vocês vão rachar no próximo inimigo Se eu errar Se eu errar eu morro Ah não, fala sério, o que aconteceu cara? Porra Porra, o carinha não pulou O carinha simplesmente não pulou Eu também É a primeira vez que eu explodi com o LCS Eu errei 3 vezes Ah não, mas porra Isso é muito amadorismo cara É falha do jogo, com certeza Ué, eu vou ser mais foda de acertar Porque aquele dia também não tá ruim não Porra, vai se foder Deve ter alguma coisa que você bate Ah é? Igual lá no Ash Lake Que tinha aquele tronco lá que me derrubou várias vezes Ah sim, é, deve ter um Ah não, tá de sacanagem cara Não dá pra pular ali não cara Eu bati no negócio de novo Eu bati no canela da madeira ali E daí parou Tipo, cai igual um saco de foda Porra, última tentativa cara, na boa Porra, eu tô gastando mais Essos aqui Do que com o invasor Que merda Aconteceu a mesma coisa comigo Eu vou tentar só rolar cara, pera aí Não, 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 deixa eu tentar de novo aqui Deixa eu ver você fazendo e fazer isso igual Ó Aí com você vai de boa cara Pera aí Deixa eu beber um desses aqui Ah! Ah não, vai se foder cara Vai se foder Não, agora eu vou no Agora eu vou no flash cara Porra, aqui chegou um cara grande aí E vai se fodendo Vou enfrentar ele mesmo Ah, porra Porra, agora foi simples Olha, agarrei alguma coisa aqui Olha cara, essa planta cara Essa planta desgraçada aqui ó Que fica zoando É A planta trava o movimento ali Isso É como se a Hitbox dela fosse bem marca Puta, que filho da puta cara Pô Me fez perder life pra cacete Pô Pô, pera aí Não, a gente já veio aqui já Nossa, que movimento bizarro esse Isso aqui cara Os caras enterram um do outro Pra ficar tudo assim né As Flap de cima e cima da outra É tudo falso Não tem ninguém enterrado aí Não tem como ter alguém ali né O designer da cidade Você vai ficar ali Caralho, os caras Estão despertados O que houve? Caralho, isso é flecha que tá caindo do céu cara Caralho, isso é flecha que tá caindo do céu cara Olha o bagulho da nossa Ta vindo da onde isso Ta vindo da onde isso Porra, tem muito item pra pegar aqui Eu vou pegar tudo essa merda Porra, tem muito item pra pegar aqui Eu vou pegar tudo essa merda Oi caralho, puta que pariu Caralho, eu vou morrer Porra, tem uma mensagem que não sai da minha tela cara Travou eu acho Caralho Cara, eu vou morrer Esse negócio pega de muito longe cara Pô, pega de muito longe cara Pô, não tem item no jogo em lugar nenhum cara Aqui onde tem um monte de flecha caindo Tem essas porra de item pra gente pegar Ao caralho, caiu na minha nuca agora Tá, você deu o sardinho Eu fui pegar lá na frente Olha cara, eu pulei agora Cara, eu preciso de abrigo, eu vou morrer, sério Mas não sem pegar esse item aqui antes Mas não sem pegar esse item aqui antes Ai caralho Caralho, tomei um plung ataque aqui Puta armadilha Ah não cara Que merda cara Porra Tu morreu nas festas Você deu tanta bandeira aqui Que morreu nas festas Até que você demorou Você tomou uns 6 tiros É, mas eu tava com essas também Morrei com tudo